Agora para presidente, tá senhor? Jair Messias Bolsonaro É que eu tenho que ler, tá? Ah, pode ler 200 vezes, é 200 vezes Jair Messias Bolsonaro Então pessoal, mais um vídeo pra vocês aí Pessoal, esse vídeo é especialmente praquelas pessoas que acreditam em pesquisa A mesma coisa de 2018, que as pesquisas apontavam que Jair Messias Bolsonaro não ganhava nem de Marina Silva No segundo turno, nem no primeiro em nada Vou apresentar pra vocês aí as pesquisas de 2018 E no final já as pesquisas de 2022 dos institutos de pesquisa Muito sério Abre aspa aí pra eles Assista e até o próximo vídeo, se Deus quiser, Bolsonaro reeleito no primeiro turno O Datafolha também pesquisou possíveis cenários de segundo turno O instituto fez uma série de combinações com dois nomes E perguntou em quem o eleitor votaria se tivesse que escolher um deles Em um segundo turno com Marina Silva e Jair Bolsonaro 43% dos entrevistados responderam que votariam em Marina 37% em Bolsonaro Tem Geraldo Alckmin e Jair Bolsonaro 43% disseram que votariam em Alckmin 34% em Bolsonaro Em um segundo turno com Ciro Gomes e Jair Bolsonaro 45% responderam que votariam em Ciro 35% em Bolsonaro Essa pesquisa foi contratada pela TV Globo e pela Folha de São Paulo A pesquisa também apontou mudanças nos cenários de segundo turno Numa disputa entre Jair Bolsonaro e Fernando Haddad O petista aparece com 43% das intenções de voto E o candidato do PSL com 37% A pesquisa contratada pela TV Globo e pelo jornal O Estado de São Paulo Ouviu 2.506 pessoas entre os dias 22 e 23 de setembro O que foi? Você está triste? Eu estou te sentindo Eu estou achando você muito borocochô Este é o nosso compromisso E eu vou concluir Este domingo Chega a informação de que Jair Bolsonaro Está eleito E que Jair Bolsonaro Está eleito presidente da república E a Renata Lopretti E lembrando mais uma vez Eu falei há pouco 38º presidente do Brasil 8º eleito É o quê? Trava Rejeção Desde a remodemocratização Parabéns ao presidente eleito do Brasil Eleito democraticamente nas urnas por milhões de brasileiros Com uma vantagem muito grande Em 2022 A história se repete A pesquisa mostra que Se a eleição fosse hoje O ex-presidente Lula Venceria a disputa No primeiro turno Lula do PT Aparece com 49% Das intenções de voto Com a margem de erro Tem de 47 a 51 Ele é seguido por Jair Bolsonaro Com 23% Com a margem de erro Bolsonaro tem de 21% E aí O ex-presidente Lula E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL